Alexandre XRE300 Agora Diverse 650 Tourer Cara, eu super indico Pra quem mora no Nordeste principalmente Lá no Sul, acredito que nem tanto Mas aqui no Nordeste Esse casaco da Brise Da Brise, ó Da X11 O modelo dele É o Brise Que é apropriado pro verão Ele tem Eu tô usando há bastante tempo esse casaco Deixa eu ver Acho que desde 2017 17 18 e 19, dois anos Eu tô usando ele no dia a dia E ele não abafa tanto Porque ele tem um forro impermeável, removível Ah, ou seja, nos dias de sol Você retira o forro Forro impermeável Que não é tão impermeável assim Eu não indico ele por dia de chuva Não indico Porque mesmo com forro impermeável Molha Ele passa água Ele passa água Então Ele é super indicado por dia de sol Aqui no Nordeste Aqui no Nordeste Que é muito quente Abafado Aí ele permite Ventilação A PCX Salve aí pro Rafael Cantarelli No canal Papo de Scooter Só que esse cara aí Tá dando um mau exemplo Não tá usando proteção Se ele escorregar aí no areia E cair Vai se relar todinho Aí esse casaco aqui Ele tem as proteções Em Kevlar No cotovelo Nos ombros Nas costas E tem um almofadado Nas costas Nos ombros E no joelho No joelho É nos cotovelo Aí ele oferece Uma boa proteção Caso você Acesse acidente E ao mesmo tempo Ele garante um Um mínimo De conforto Ele ventila bem Quando aqui Esse tecido aqui Ele permite O ar circular Por dentro Do Pra dentro do casaco Nas costas Tem a saída de ar Também com esse tipo de tecido Que permite o ar fluir Aí eu tô usando aqui Em Recife Recife Já botão Sol escaldante aqui E o casaco Não aquece Você não sente ele Quente Queimando sua pele Já a calça jeans Que é colada no corpo Você sente A calça jeans Queimando sua pele Quando você para As épocas Quando você para No semáforo Já o casaco Não Você pode sentir Um pouquinho Abafado Quando Para no semáforo No sol Mas se você não tivesse Casaco Seria pior Porque você iria sentir A sua pele Queimando Então Ponto Para esse casaco Aqui Viu Com certeza Deve ter outros Semelhantes As mesmas características De outras marcas Você tem outras marcas Marcas boas aí Como a Tex Tem mais caro também Alpine Stars É Grif E vai depender Também Dos recursos Tecnológicos Que o casaco Oferece E como esse casaco Aqui é Para verão Também não é indicado Para O frio Frio extremo Porque ele não tem A manta térmica A isolação térmica Aí já Você já vai Para outro modelo Tem da X11 E também tem De outros fabricantes Nós estamos aqui Em Pernambuco Na cidade de Jaboatão dos Guararapes Acredito que aqui Seja o bairro De Cavaleiro Um bairro Bem popular Cinco minutinhos É isso aí Estou aqui parado No semáforo E agora? É farol alto Com esse casaco Aqui Você nem sente O sol queimando Sua pele É a proteção UV É o mormaço Valeu Mas aquela camisa UV Ela protege Do sol Mas não protege Você de uma queda Vai ficar a dica aí Acompanhe o canal aí Siga todos os vídeos Do canal Se gostar Se gostar dos vídeos Deixe o joinha também E os vídeos Que você gostar mais Compartilhe E tamo junto É nóis Valeu